No dia 16, que foi o dia do resultado, cara, na hora que eu vi lá que eu tinha sido aprovado na Universidade Federal do Piauí, cara, a felicidade foi incrível, foi inscritível. Prazer, sou o João Pedro, aluno objetivo, passei para a Ciência da Computação na Universidade Federal do Piauí. Sempre fui apaixonado, desde o ensino fundamental, para a área da computação, certo? Sempre procurei, busquei, saber mais sobre linguagem, de programação, sobre essas coisas. Me apaixonei no curso de primeira. Pesquisei, comecei a pesquisar no início do ensino médio, já sobre o curso, já visando tal profissão. Cara, teve muitos desafios. Teve obstáculos, teve pessoas que ficaram pelo caminho, teve muita coisa de verdade. Passei por muita coisa, pensei muitas vezes em desistir, mas consegui muito seguir em frente. O objetivo foi uma das ferramentas que eu utilizei para continuar focado no meu objetivo. O objetivo foi uma instituição muito família para mim. Desde que eu cheguei, eu já fui bem acolhido, tanto pelo Vilton, pelos funcionários. Desde a faxineira até o porteiro, os professores. Toda a equipe em si é muito receptiva. Sempre mantenha o foco. Pegue as matérias que você tem mais dificuldade. Se mantenha focado. Veja que não é só aquele momento que está ruim. Pense no futuro, certo? Sempre se mantenha no que você pode conseguir fazer naquilo. Não é o hoje que vai fazer você ficar bem. Você, o que tem depois da aprovação. Agradeço a todos que passaram pela minha trajetória. Tanto a família, minha namorada, professores, amigos, amigos que hoje eu considero irmãos. Todos foram peças importantes para a minha aprovação. Todos me apoiaram, todos me deram força para continuar. Muitas vezes que eu, às vezes, pensava em desistir, conseguia dar aquele gás para mim. Aquela pessoa, aquela coisa dava aquele gás para eu continuar. Fiquei vários e vários dias acompanhando o resultado do SISU. Olhando lá, vendo cada atualização. Esperava até de madrugada para ver. No dia 16, que foi o dia do resultado. Cara, na hora que eu vi lá que eu tinha sido aprovado na Universidade Federal do Piauí. Cara, a felicidade foi incrível. Foi inscritível. A sensação que eu tive na hora de ver que eu tinha passado mesmo. Passei quase meia hora chorando. Sem acreditar. Chamei pai, chamei mãe, chamei cachorro. Atropelei todo mundo lá para dizer que eu tinha passado. Foi a maior felicidade da minha vida. Uma das maiores. Uma das maiores. Muito bem. Um vosso.